Filhão, adivinha aonde a gente vai te levar hoje? Ah, pai, quer dizer, hoje o senhor vai me levar no parque que você tinha prometido? Não, isso daí vai ser a semana que vem, é um lugar mais legal que o parque. Ah, a gente vai no shopping. Não, a gente não vai comprar coisa, a gente vai... Ah, não. Não, não é o shopping. A gente vai aprender, aonde que se aprende? A gente aprende no parque. Aprende fazer o que? Comer areia? É! É? Não, mas é outro aprendizado hoje. A gente vai pra escola, uhul, vamos lá. Ah, não, pai, eu não gosto disso, pai, que escola é essa? Eu não gosto de escola, não. É uma escola que eu e sua mãe estudamos, escola dos bruxos, você sabe. Qual o nome dessa escola, pai? É Hogwarts, olha que nome mais raw. Não, pai, eu não gostei desse nome, não, pai. Sabe qual o nome seria melhor? Ah. Escolinha das Crianças de Magia. É, seria melhor esse nome, pai. É, é, é que não tem sua criança lá, tem uns velhos de 214 anos lá também. Pois é. Ai, legal. E a gente vai de metrô pra essa escola? É, mas... É, mas vamos de metrô. Vem cá, me segue que você vai descobrir. Tá bom, mãe, eu tô com medo do pai, ele também tá. Vai, pai, pode ir, vai. Vamos lá. Filhão, só me segue aqui, ó. Que eu entendo tudo desse metrô aqui. Vem cá, me segue. A gente vai de metrô. Vem atrás de mim. Deixa eu ver. Tá chovendo. Olha aqui, ó. Isso é arquitetura moderna. É arquitetura legal desse aqui. É, ó. Minha mãe tá me batendo. Tá, a gente vai... A gente tem que esperar o metrô desse lado aqui? É mais um... É. É, tem que esperar o metrô aqui. O tempo certo do metrô. Por que que eles tão esperando daquele lado ali? Quem é aquelas pessoas ali? Eles desceram agora? É que eles lá são os trouxas. Eles não são bruxos. Nossa, pai, por que vocês tão xingando ele, pai? Nossa, eles não fez isso. Porque eles são trouxas. Nossa. Olha o que eles tão fazendo. Eles não tão fazendo nada. Tão só se olhando e... Nada. Eles não são os bruxos. Não tem poder nenhum. Ah, tá. E eu sou trouxa também? Ainda é, mas vai virar... Nossa, pai, você me chamou de trouxa, pai. Nossa. Não, eu não sou trouxa, cara. Eu vou mostrar pra você que eu não sou trouxa. Quer ver aqui, ó? Eu vou mostrar pra quem é um trouxa. Não, não desce aí. Meu filho, meu filho, meu filho. Não desce aí. Não desce aí. Olha que legal, vai. Aqui é a linha do meu filho, hein? Pera, eu vou vir aqui na roda, ó. Vou vir aqui na roda, pai, ó. Faz magia, faz magia, faz magia. Faz magia. Olha só, olha. Ai, pai, eu caí. Meu Deus. Pai? Que que foi isso, pai? É isso que você precisa aprender. Não tá querendo ir pra escola, mas você vai aprender lá isso. Isso foi magia? Isso foi magia, você gostou? Que legal, faz de novo, ó. Deixa eu olhar. Vai, faz de novo, faz de novo, pai, faz de novo. Não, meu filho, vai de novo. Vai, vai, faz de novo. Deixa eu ver. Ó, a última vez. Tá, vai, faz. Última vez. Eu quero ver, vai, faz. Pronto. Dá um friozinho na barriga, não dá, filho. Tá, vai, mas eu, então eu quero ir pra lá, vai. Eu quero ir, eu quero ir pra outro lugar, vai. Quer ir? Então, ó. Tá vendo essa parede aqui, filho? Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Você vai ter que correr. É meio estranho, mas explica aí. É, filho, você vai ter que correr e passar pela parede. Isso. Pera, é só dar uma cabeçada bem forte aí e eu vou entrar? É, mais ou menos, né? Você tem que bater ali e passar. Então, vai. Deixa eu tentar. Vocês vão depois de mim, pai? Ou eu vou chegar lá sozinho? Não, você vai ir e a gente chega ali. A gente vai, a gente vai junto. Não, pai. Por que você fez isso? Por que você fez isso? Ai, tá doendo. Mãe, tá doendo, mãe. Não, filho, você errou o lugar. Ah, não, mas você falou que era na parede. É no meio. Depois, quando eu falei antes que ele era trouxa, você falou que não, defendeu. Deixa o menino, coitado. Tá, vai. Então, ele é no meio. Nesse meio. É no meio. Tá, deixa eu tentar pra ele. Vou dar um impulso. Um, dois e... Dois. Cuidado com a mesa. Tá acontecendo. Chegamos. Caraca, que que é isso? Você gostou? A gente tava lá no... Pai, o que que aconteceu? É magia também? Tudo isso é magia? É magia. Tudo ao redor aqui, olha ao redor. É tudo magia. É até cheira magia. É. Olha o que é Hogwarts. Hogwarts é essa pedra aqui, pai? Essa pedra aqui é Hogwarts? Pai, que tão bonito é Hogwarts. Faz parte dele. Mas... Ah, ele tem muito a aprender ainda. Mas vem aqui, me segue, ó. A gente vai em um lugar muito, muito legal. Vem aqui, me segue. Ah, tem o parque da cidade, pai. Tem o parque da cidade em Hogwarts, pai. Que legal. Pai, eu tava louco pra ir na montanha-russa. É, então você vai continuar ficando louco pra ir. Porque não vai ter a montanha-russa aqui. Manda, pai. Mas, ó... Tá, eu quero ver se esse lugar vai ser tão legal. Meu filho, aqui é o lugar de aprender, né? O lugar de brincar. Eu quero ver se eu vou aprender mesmo, igual o senhor falou aqui. Eu vou sair soltando a magia e matar todo mundo. Ó, você vai fazer isso daqui um dia. Um dia na tua vida você vai fazer... Sabe o quê? Tu quer saber? Isso daqui, ó. Um dia tu vai fazer. Que estranho, pai. Dá um friozinho na barriga. Tá, né? Vem cá. Ó. Aqui é o primeiro lugar que você vai ver aqui de Hogwarts. Ah, aqui é onde guarda os cavalos, né? Que vocês cavalos assim. Pá, pá, pá. Não é? Ó, poderia ser, mas não é. Eu não vou te ver. Ai, tá. Vem cá, vem cá, vem cá. Aqui tem um lugar melhor pra você ir. Porque aqui tem a entrada, tá vendo? Ali não, aqui é só vidro, né? Nossa, pra limpar esse vidro deve ser um saco. É, é tudo magia, né, então? É, então, né. Vem aqui, entra aqui. É só soltar um... Especto Patotus. É Especto Patotus que fala, pai? Eu vi você soltando magia aquele dia. Então. Pode ser que sim, mas você vai aprender. Você vai aprender. Sabe o que que faz nesse lugar aqui? Hã? Aqui é onde a gente cultiva. Não, pera, não fala, não fala. Ah, você falou. Eu queria tentar adivinhar. Tá bom. Ah, mas cultiva o quê? Agora você vai ter que adivinhar. Ah, cultiva varinha mágica. Não, é? É, pode ser. Não, a varinha mágica você tem que conquistar. Você tem que merecer ela. Ah, então a gente vai... Só quem merece que ela. Ah, então vai cultivar cavalo. É. É, cultiva cavalo mesmo. É. Não, aqui cultiva trigo, cultiva tudo pra gente comer aqui. Porque aqui a gente tem que comer. Porque magia deixa com muita fome. E vocês não comem não, porque não tem nada aqui, ó. É, então, ó. Aqui é tudo magia. O que... Você quer comer um pão? Hã? Quero. Quer? Aham. Então você vai ver, ó. É magia da braba. Olha. Apareceu do nada. Nossa, pai. Quer mais um pão? Nossa, pai. Quer mais um? Quer dizer, então, pera. Deixa eu pedir aqui. Eu quero salaminho. Salaminho? Ele tem, pai? Não tem salaminho, não. É, é só dia de aula. Dias que tem aula que tem essas coisas, sabe? Tá, mas aqui... Nossa, de abóbora? Não, abóbora eu não gosto. Nem pão. Não quero pão. Pronto. Nossa. Tá bom, pai. Eu vou pegar só o pão, pai. Eu vou pegar só o pão aqui, ó. Pega o pão. Tá bom, bolo. Ah, bolo. Quero bolo. Pronto. Deixa eu botar o bolo aqui. Isso. Pronto. Já comi já. Nós também tô com fome. Pai, agora eu quero ver magia, pai. Eu quero mais magia. Quer ver magia? Quero ver magia, vai. Então eu vou te levar numa sala. Que o nome dela é... A Sola das Poções. Ah, o nome dela é... A Sola das Poções. É o nome dela? Isso. É, você tem que falar que não é. Tem que olhar pra cima, assim, ó. A Sola das Poções. Mãe, faz pra eu ver se é como é que é, mãe. Eu... Eu... A Sola das Poções. Mãe, a gente não sabe fazer não, mãe. Ela tá em processo de aprendizado ainda. Me segue. Entendi, pai. Deixa eu tentar também, ó. A Sola das Poções. Isso. Aqui você tem que olhar pra cima, assim, ó. A Sola das Poções. Entendi, pai. Entendeu? Gostei, gostei. Então me segue aqui. Deixa eu ver se eu sei onde que é. A Sola das Poções. Toda vez que você falar a ela, tem que falar assim. Ah, tá. Então quando a gente chegar lá, eu quero ver se você fazendo de novo. E a mãe também, viu, mãe? Ó, tá vendo esse lugar aqui? Esse lugar aqui é muito legal. Mas vai ficar pra um outro dia, porque aqui... Não, vamos atravessar ela. Vamos atravessar. Vem aqui no meio. Só tem que ver. Aqui é tipo um pátio que vocês brigam e fazem a luta de magia? É, mais ou menos. É, mais ou menos. Ah, que bom. Só que, ó, você... Tá vendo aquela plaquinha ali e não pisa na grama? Ah, tô vendo, tô vendo. Já era. Então, é, tem que cuidar pro inspetor não ver. Então corre, corre. Ah, aí, pronto. Não tô mais na grama. Mas a escola tá vazia. Hoje a gente tá no dia que tá fechado, pai. Eu quero vir aqui um dia que vai tá tendo aula e as magias loucantes de pá. É porque aí você fica sem ar de tanta magia. É, que legal mesmo, hein? Pai, e aqui fora o quê? Deixa eu ver. Pai, aqui não pode entrar não, né? É só um pátiozinho. Não, pode não. Tá bom, tá bom. Pode não. Ali é onde eles fazem as funções. Ó, pra você. Nossa, que bonitinho, pai. Nossa, mãe. Nossa, mãe. Tu me segue. Como é que fala, mãe? Cadê do caixão? Como é que fala? Obrigada. Então vem aqui, ó. Vai dar um beijinho. Dá um beijinho nele, mãe. Beijinho. Pronto. Tá, vem embora agora. Ó, a gente tá chegando. Tá quase chegando aonde, filho? Da sala das puxões. Isso, tá aprendendo. Ó, cuidado aqui, ó. Deixa eu ver se não tem nenhum professor. Tem não, tem não, tem não. Vem, pode vir. Vem, filho. Pode vir. Olha que lugar legal. Nossa, pera. Aqui é onde faz puxão? Pai, eu tô fazendo puxão, ó. Eu tô fazendo puxão, pai. É, na verdade, ela tá quase pronta aí. Aqui, ó. Essa poção aqui, ó. Que deixa as pessoas invisíveis. Ah, que... Não, não joga nele, não. Não joga nele. Você deve perder o menino. Filho, você quer ver uma poção que me deixa invisível? Quero. Então... Melhor não, ele vai fazer bom. Meu Deus. Mãe, sai de perto não. Você vai ficar invisível também, mãe. É, sai de perto, ó. Eu que fiz essa daqui, ó. Tá vendo essa daqui na minha mão? Aham, tô vendo. Ó, um glesteiro. Pai, mãe, pai chumiu. Ai, ai. Mãe. Meu Deus. Dá uma reuninha, gente. Pai, agora cadê? Cadê? Eu quero o meu pai e volte. Cadê meu pai agora? Meu Deus. Então, ó. Então, calma aí. Olha pra trás. Cadê meu pai? Deixa eu ver. Meu Deus. Cadê o pai? Olha pra trás. Ah, eu tô aqui vendo. Ah, eu tava... Nossa, pai. Que legal. Eu sei voar também. Mas só tem poção de visibilidade. Essas poções aqui é de quê, ó. O que é essas poções aqui? Não mexe ainda, não mexe. Olha isso daqui, meu filho. Eu vou dar uma pra ele aqui. Pra ele se divertir um pouquinho. Toma. Deixa eu ver. Tchau, tchau. Deixa o colchão aqui. Como é que eu faço? Só joguei em você. Você tem que pegar a tua mão. Ai, mas eu quebrei. Eu quebrei. Meu Deus. Joguei no seu sem querer. Machucou o pé? Machucou o pé? Mas, pai, eu não conheço tal de flash que estão falando. Ó, filho, ó, ó. Essa poção aqui é mais que mágica. Toma isso daqui pra você ver. Deixa eu ver aqui. Tem que tomar. Tá com certeza. Opa, eu peguei de volta. Pega aí. Tá, deixa eu ver. Deixa eu tomar. Leite. Leite. Tenta correr agora. Pai, eu não tô mais rápido. Viu? Essa poção que eu tomei quando eu saí da invisibilidade. Ah, vamos jogar esse balde aqui. Tomara que não acerta a cabeça de ninguém, né? Nossa, e tá, joga no espetor, vai. Mas, é que você só faz poção? Tipo, você pega assim, pô, faz poção e tal e só. Ah, é aqui que tem aquele baú, né? É, é isso que eu ia falar. Ai. Filho, tá vendo essa espada? Ai, tá pesado. Nossa, pai, eu não lembrava que era tão pesado assim. Você não tá preparado ainda pra usar essa espada. Aí, pronto, tirei da mão. Tá, pai, deixa eu tentar usar. Eu quero ver essa espada. Olha ela longe. Olha ela longe. Nossa, tá, acho que vai chover. Nossa, pai. Deixa eu ver, deixa eu ver. Você quer ela? Deixa eu tentar, deixa eu tentar. Não pega. Aí, pronto. Tá, deixa eu tentar pegar. Meu, meu, pai, tá pesado. Eu vou tentar levantar. Cuidado. Cuidado. 3, 2, 1, 1. Ai, meu Deus. Vai, deixa eu... Ó, tenta fazer isso daqui com ela. Pá, pá, pá. Joga ela. Nossa, pai, deu raio. Viu? Nossa, pá, pá. Será que o espetor? Gente, a gente esqueceu de uma coisa. O quê? A sala das poções. O que eu ia querer te falar? Pai, a mamãe falou a sala das poções errada. Não é essa, mãe, ó. A sala das poções. A sala das poções. Isso, ó. Todo mundo não sabe falar você, não. Só que como ele ainda não tá preparado pra toda essa magia. Desculpa, filho, mas eu vou ter que usar uma magia em você. Não, não, não. E subiu a espada. Pai, eu ganhei a espada. Eu ia usar a espada. Ah, não, pai. Ela tá aqui, ó. Ela veio pro meu inventário aqui, ó. Veio pra mim. Nossa, pai. Você roubou de minha espada? Sim. Mas vamos... O que que você quer fazer agora, filho? É... Educação física. Vocês têm educação física aqui? Ah, tive uma ideia. Ou só química. Ensinar pra eles. As vassouras, né? É, aquele... Deixa eu lembrar o nome. É quadra, bom... Alguma coisa assim. Quadribol, quadribol. Minha mãe tava falando quadribol. Tá falando? Como é que joga, pai? É aqui na sala mesmo? Não. Você tem que ir lá no pátio. Vem aqui comigo. Segue a gente. Não, vai. Deixa eu ir. Mas antes, pai. Só pra sair da sala. Vem cá, pai. Vamos ter que fazer a saudação, vai. Dá tchau. Pra sala. Tchau, sala das poções. Tchau, sala das poções. Que legal. Ó, filho, eu só... Pai? Filho, olha pra trás. Oi. Como é que vocês entraram aí dentro? Oi. Ó. Que legal. Ai, meu Deus, ele estupiu. Cuidado aqui, ó. Olha lá embaixo. Lá tem vários bichos. Pai, eu não quero ir, não. Pai, eu tô comido. Pai, eu tô comido. Eu não quero entrar mais ali, não. Tá. Tá, pai. Fecha a porta. Eu não quero mais ir aí. Nunca mais, pai. Meu Deus, que lugar perigoso. Fechou? Ó, agora ninguém consegue mais entrar. Nossa, ainda bem, né? Porque senão... Ai, ferrou. Vamos tentar achar o lugar pra fazer educação física. Eu não lembro onde que é. Você lembra onde que é? Não. Eu acho que é pra lá. Eu acho. Será que é pra lá? Vamos tentar ir pra lá. Ô, cadê ele? Oi, pai. Eu te enganei. Eu te enganei, pai. Foi mal. Ah, me enganou mesmo. Tá bom, vai. Ai, meu filho, que susto. Deixa eu vir. Eu posso caminhar pra cá, sódinho? Eu posso caminhar pra cá, sódinho? Pode. Eu posso caminhar pra cá, sódinho? Eu posso caminhar pra cá, sódinho? Você me enganou, filho? Eu te enganei, pai. É? Mamãe? Cadê isso, pai? Mamãe, papai morreu. Mamãe, papai morreu. Mamãe? Não, ele não morreu, não. Eu não sei onde ele foi. Eu sou o fantasma. Ai, meu Deus. Ah, não. Mãe, dá aquela pochão pro pai pra ele aparecer. Eu sei que ele tá me enganando em algum lugar aqui, ó. Quer ver, ó. Deixa eu achar ele. Deixa eu dar um tapa pra cá. Cadê o pai? Cadê o pai? Meu Deus, cadê ele? Ah, eu sabia que você tava aí. Oi, tudo bom? Tudo bom. Então, chegamos aqui na quadra. Tá vendo essa quadra aqui? É, a quadra é bom. Quadra é bom. Tá vendo que tem um monte de vassoura voando? Nossa, pai, como que faz pra voar? Você tem que subir nela. Tem que subir nela. Pera, deixa eu adiantar. Deixa eu adiantar. Você tem que ter altura, meu filho. Tem que pular. Ah, que louco. Pai, eu consegui, pai. Pai, eu subi, pai. Eu tô aqui em cima. Pai, como é que eu faço? Queria você. Pai, eu tô aqui, ó. Pera aí, eu vou sair voando. Você botou muito rápido. Pai, como é que faz pra eu subir a vassoura? Não tem como. Meu Deus. Então, você tem que ficar andando aqui, ó. É porque ela é preparada. Ela já é preparada pra você não sair da área, entendeu? Meu Deus do céu. Tá, mas como é que eu jogo? É tipo corrida, é só ficar assim, voando? Não, na verdade, tinha um objetivo, como se fosse um gol. Já jogou basquete? Já. É mais ou menos isso. Só que o professor de educação física guardou a bola lá no ginásio, não. Lá no almoxarifado. Ah, entendi. Aí depois disso aqui, vocês fazem o quê? Vocês ficam assim de boa e tal? Aí vai pra salha? A gente faz ponto e quem perder tem que pagar uma prenda. Ah, pai, gostei da sua escolha. Gostou? Oh, ele conseguiu descer da vassoura. Pai, é legal. Machucou o pelo. Pai. Ó, subiu. Nossa, ele já tá bom. Olha, eu vou embora. Pai, eu tô conseguindo. Não, volta aqui. Não, filho, filho. Tchau, pai. Até amanhã. Tchau, pai. Nossa, eu tô descontrolado. Meu Deus, o que aconteceu? Tá, pera. Pera. O que tá acontecendo? Não, pai, não usa magia, pai. Pai. Você usou magia. Eu tava em BN, ó. Semana que vem, ó, é que a gente tá em férias aqui. A vassoura, o que ele me fez com a vassoura, hein? Ele deve ter enfiado. Não sei o que ele fez. Ah, tá bom. Eu tenho que me devolver lá. Tá bom, então. E pai, vamos embora, então, que eu já enjoei. Vamos embora. Semana que vem volta as aulas. E aí, você vai conhecer o professor dessa sala aqui. Como que é o nome dessa sala aqui, filho? Achala das pochões. Não é assim? Ah, é mais, é... Achala das pochões. É, que minha voz é fina, pai. Eu tenho que fazer a voz de achala das pochões. Eu vou te imitar, então. Eu posso te imitar? Pode, pode. Achala das pochões. Assim? Achala das pochões. Achala das pochões. É. Não, você não precisa, hein. Ah, é, eu não preciso me imitar, porque eu já sou... Eu quero já ter minha voz. É. Então, vamos pra casa aqui? Achala das pochões. Vamos pra casa, pai. Vamos pra casa, porque... Não, vamos embora. Depois a gente volta aqui pra brincar mais.